Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Olha aí, pessoal, o Natal já está batendo a porta, né? E nós, crocheteiras, já temos que nos preparar para essa data. E hoje eu vim mostrar para vocês a comprinha de paninhos de prato que fiz lá na Shopee. Gente, estampinhas maravilhosas! Eu vou estar mostrando para vocês cada uma delas. O kit vem 20 paninhos, veio algumas repetidas, e eu vou estar mostrando para vocês agora as estampinhas. Olha esse, gente, que coisinha mais linda! Nossa, muito fofo, né? Olha, vem escrito Boas Festas, e olha para vocês verem, esse veio dois repetidos. Olha, gente, esse Papai Noel, que diferente, o Papai Noel moderno. Também vem escrito Boas Festas, e esse também, olha, veio dois repetidos. Olha, pessoal, que coisa mais linda essa estampa, olha que delicadeza, gente. Também vem escrito Feliz Natal, eu achei muito meigo esses bonequinhos de neve com o pinguim, muito fofo, né? Olha, esse também, veio dois iguais. Olha, gente, esse que coisa mais linda! Vem escrito Boas Festas, e olha só, com glitter também, está muito delicado. Olha, esse, você joga um barradinho vermelho com amarelo, ou então, só um amarelo, ou só o vermelho. Gente, é um encanto! Também fica lindo se jogar o branquinho aqui, né? Gostei muito! Olha, esse também, veio dois iguais. Olha esse, gente! Olha que arraso! Gostei muito lindo, também vem escrito Feliz Natal, e olha, gente, a delicadeza, todos com glitter também. Olha, eu gostei bastante das estampinhas, viu? Esse também tem duas estampas iguais. Ai, gente, fala sério, olha que casalzinho mais fofo! A Mamãe Noel com o Papai Noel, também vem escrito Feliz Natal. E, gente, está um encanto, né? Está bem diferente essas estampinhas, e eu me apaixonei nessas estampinhas, gente. Eu vi no canal da Josi de Paula, ela demonstrando essas estampinhas, e ela deixou o link lá da lojinha, né? Que é a lojinha da Josi de Paula. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição também, o link, se vocês quiserem estar adquirindo esses paninhos. Gente, está muito fofo, vale muito a pena! Olha, esse também, olha, veio dois repetidos. Olha, gente, que charme esse pinguim, que fofura! Muito lindo também! Olha, também está escrito Feliz Natal, com glitter também, e está... Olha, um acabamento perfeito os paninhos, viu? Olha, esse também veio dois repetidos. Olha, gente, que coisa mais linda esse Papai Noel, também escrito Feliz Natal. Esse só veio um. Tem algumas estampinhas que só me mandaram uma de cada, mas está muito fofa também. Olha, gente, quanta delicadeza nesse bonequinho! Cheio de glitter, está muito fofo, está um bonequinho, assim, muito mimoso, né? Amei! Esse só veio um. Olha, pessoal, não podia faltar a vaquinha na nossa cozinha, né? Essa é a vaquinha Noel. Gente, olha que charmosa, que linda! Vem escrito também Feliz Natal. E olha que delicadeza, gente! Aqui, você joga um barradinho vermelho com verde. Nossa, gente, está muito fofinha, né? A cozinha vai ficar muito alegre com esses paninhos. Esse também, só veio um. E, gente, eu deixei esse aqui por último, porque é uma pena que veio só um. Eu vou pedir outro kit desse, só por causa dessa bonequinha. Gente, olha que simpatia! Que coisa mais linda! Aqui, você pode estar jogando um biquinho vermelho, verde, branquinho. Olha, e até um lilás. Gente, está um encanto! Foi a que eu mais gostei. Comentem aí, qual das estampinhas você gostou mais. Eu achei todas lindas, mas essa, gente, eu achei muito fofa. Olha, esses paninhos, eu paguei R$70,00 no kit. E ele vem com R$20,00. Então, saiu a R$3,50 cada paninho. Eu achei que compensou muito. Todos eles vêm com glitter. E eu consegui o frete grátis. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. E vou estar trazendo pra vocês também eles com os barradinhos que eu vou fazer, tá? Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, pra que você seja avisado de todos os vídeos que você tá postando aqui. Tem muitas novidades aí no canal, pessoal. E não esqueça de deixar aquele joinha para o YouTube. Reconhecer que o meu canal é bom e recomendar para outras pessoas. Olha, eu vou passar pra vocês a medida desses paninhos, tá? Ele tem 70 cm. Deixa eu ver aqui certinho. 72 cm, pessoal. 72 cm de comprimento por 45 de largura. Então, o tamanho dele é muito bom. E aqui, olha, ele não tem aquela dobrinha. Então, se você quiser, você pode tá fazendo a dobrinha assim, ó, na máquina de costura. Ou então, fazer o caseadinho só dobrando, ou então, sem dobrar. Eu vou mostrar pra vocês algumas sugestões de linhas que eu vou tá usando nesses barradinhos. Olha, pessoal. Eu vou tá usando esse verdinho, como você vê, ele já tá até acabando. Mas, eu já fiz o pedido e tá pra chegar, tá? Esse aqui é da Charme. A numeração dessa cor é 5767. E eu quero combinar com esse vermelhinho. Olha, gente, que vermelhinho mais lindo que eu tenho aqui. A numeração dessa cor é a 2306. E olha a combinação dessas duas cores. Então, fica a dica aí pra você. Se você quiser tá comprando pra usar nos barradinhos de Natal, essa é uma boa opção de cores, tá? Olha, também vou estar usando esse amarelinho. Gente, olha só. Que lindo. Pessoal, tá passando o caminhão da melancia aqui na frente. Vocês não reparem, tá? Olha, eu vou dar uma pausa no vídeo e já volto com vocês. Olha, pessoal, o caminhãozinho já passou, está trabalhando. Todos nós precisamos trabalhar, né? Então, pessoal, olha como eu estava falando da linha amarela. Gente, olha se eu jogar aqui. Que charme que vai ficar. Lindo, né? Então, eu vou tá usando também esse amarelinho. A numeração dessa cor é a 4257 e ele é da Bella Fashion da Pinguim. Gente, essa linha é maravilhosa, viu? Ela deixa o barradinho com acabamento perfeito. Ela é bem firminha pra trabalhar com ela, tá? Eu recomendo muito. O tex dela é o mesmo da Anne, tá bom? Olha, pessoal, vou tá usando também. Olha esse dourado, gente. Gente, que lindo! Eu vou tá combinando esse dourado nesse branco aqui. Olha pra vocês verem. Que charme! Esse daqui é da Mona Lisa. Eu comprei lá no armarinho São José Tem. E olha, pessoal, a cor dele é 70-30, tá? Então, ela é fininha. Eu trabalho com ela dupla, porque ela é bem fininha. E ela não fica muito a desejar pelo fio Encanto. Ela substitui muito bem o fio Encanto. Então, é uma opção boa, porque é uma linha barata. Eu paguei 10 reais nessa linha. E eu gostei muito. E olha com esse branco. Gente, isso aqui pro ano novo fica muito bonito, né? Olha, essa aqui também é da Bella. Como eu falei, eu tô gostando muito de trabalhar com essas linhas. E também, tem esse daqui, que é um restinho, que dá pra fazer alguma coisa. Olha que verde mais bonitinho, olha. Pra tá combinando com o vermelho. Deixa eu pegar ele aqui. Olha pra vocês verem, gente. Que lindo, né? Olha pra vocês verem as tampinhas, esses paninhos natalinos. Combina perfeitamente, né? Olha, a numeração dessa cor é a 93-91, tá? E ela é da Pinguim Bella Fashion Cores. Muito boa também essa linha. Um preço bem acessível. E ela deixa o barradinho também bem firminho, tá? Olha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição desses paninhos. Compensa muito, gente. Ele tá muito lindo pro Natal, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Convido a você a tá visitando o meu canal. Faz um tour aí que você vai achar muita coisa boa. Um beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto